E tem um recado importante pra você que usa aí o seu telefone, tem que tomar bastante cuidado porque muita gente utiliza as redes sociais pra se divertir, mas em grande parte também pra ganhar dinheiro com negócios. E os bandidos estão exatamente de olho nesses perfis que tem aí esse segmento empresarial. Isso causa um transtorno muito grande, uma dor de cabeça, porque na verdade você tem que provar que quem tá aplicando o golpe não é você, mas o bandido tá usando o seu nome, tá usando a sua foto, seus dados pessoais, inclusive muitas vezes eles roubam o perfil. Em algumas situações nem tem como recuperar, veja só. O celular é certamente um item indispensável hoje em dia, seja para comunicação, entretenimento ou até trabalho. Mas essa realidade pode ser mudada de repente, quando o perfil do usuário é hackeado. A Juliana é influenciadora digital e teve o perfil do Instagram invadido neste ano. Estão anunciando alguns produtos por preços absurdos, geladeira, fogão, celular, Playstation, videogames. Eu me dei conta de que na verdade eu tinha caído num golpe. Os crimes digitais ganharam mais atenção da área jurídica a partir de 2012, com a lei Carolina Dicma, que foi a primeira a tipificar crimes, como invasão de computadores e celulares e violação de dados. Imediatamente após perceber o crime, o correto é ir a uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência. Já que nesse sentido, o suporte das redes sociais muitas vezes é falho. Se for grave, após a abertura da ocorrência, a vítima também deve procurar um advogado para ajudar no processo de recuperação da conta e possível indenização contra a empresa responsável pela rede social. O acesso ao suporte das empresas são absurdamente burocráticos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa que tem a sua conta invadida do Instagram, ela precisa entrar em um suporte que é através da plataforma do Facebook. Então, é uma coisa complexa. Quer dizer que se a pessoa não tiver uma conta no Facebook, ela não consegue acessar o suporte para ter de volta a sua conta do Instagram, que foi violada. Para evitar o golpe, o analista de sistemas dá algumas dicas para que os usuários não tenham o perfil hackeado. Hoje, a maioria das aplicações, a maioria das redes sociais, elas já fornecem esse mecanismo, que é uma vez que você tenta fazer o acesso de um dispositivo diferente, de uma localização diferente do costume, é enviado um token para o seu dispositivo, para o seu e-mail, para que você faça a autorização desse acesso.